Eu vim aqui só pra te ver, ô Andressa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, ô Geovania, cadê você? Eu vim aqui só pra vocês. Me pula, me pula, me pula, sai do chão. Me pula, sai do chão. Vem cá, aqueles, dá um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. E vai pular chegando Abraça, abraça o colega E só vocês Cadê você? Todo aqui só pra te ver Boca